Opa! Não 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 é no Briggs! Do mini game de batalha! Não era Briggs Wario Linux! Opa! O DK não ta caindo! Nossa! Eu sabia! Que era o Wario, filho da crua! Ele ganha tudo! Yoshi Pig's F allowed É primeiro agora! Não conhece o mapa direito Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius Samba e vamos continuar com Mario Part 2 aqui, uma maneira diferente de iniciar os vídeos, é que eu estando agora na primeira posição de jogar, tem essa possibilidade, não preciso pausar o game, então vamos ver o que vai rolar nesse mapa do Faroeste FDP, cara, vamos lá, e tomara que eu me dê bem. Vamos ver se a gente tira minigames novos, eu nem lembro onde está a estrela, foi lá a real, deixa eu até dar uma olhada, foda-se, vamos seguir em frente que a gente vai saber onde está, ok. Aquela estrela que vem pro Mario é assim ó, de conseguir mais moedas no mapa, de conseguir roubar, puta, não é pra onde eu fui, cara, se a Peach tá seguindo esse caminho quer dizer que não é pra onde eu fui, danado. Eu fiquei muito tempo em primeiro lugar e acabei em terceiro lugar, então, tem que rever minhas estratégias de vitória, né, o Mario com pau no zóio. É, lá pra cima estrela, tá todo mundo indo pra lá, eu segui um caminho um pouquinho errado, vamos lá para o nosso primeiro minigame. Hum, é novo, hein, eu acho isso aqui da hora. Esse eu sou bom, todos eu sou bom, né, eu falo. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, rapidamente para subir até o topo, antes que o mastro do navio afunde totalmente no oceano. Beleza, tem quatro mastro, a gente tem que subir por ele. Os controles é o analógico e o A, o A é pra você subir. Cara, eu não sabia que clima era subir, não subir, subir, não. Entenderam, né? Se você for acertado por um pulo do chip-chip, né, que é um inimigo aí do Mario, aqueles peixes do caralho que ficam pulando da água. Você vai ser parado por um momento, então tenha cuidado. Ok, tem que ter cuidado com os peixes e ainda tem que apertar o A repetidamente para subir que nem um desgraça. Epa, Titanic aqui, ó. Bateu ali, só que não é de gelo, né? Vai, ah! Ah! O que que aconteceu? Eu me fudi, isso que aconteceu. Não era A, caralho! Só dá para mexer a esquerda e a direita. Alguma merda eu fiz. Pelo amor de Deus, não deixa o Ario ganhar, cara. É só ele que ganha, cara, não importa o mapa. Eu acho que eu apertei atrasado, não apertei bem. Acho que eu não apertei rápido. Lá vai ele comprar desgraça da estrela já. E você, por causa de vocês que vão deixar. Não. Não quero entrar no train. Ah, eu explico depois o... Esse train, né? Esse train faz parte da... Parte do ponto de interrogação. Ah, Peach tem dinheiro para comprar a estrela também. E o Yoshi também vai ter. Porque eles pegaram moedas no caminho lá. Só que quem tira maior no dado? O Ario, logicamente. Ok. Ah! Esse é o normal do jogo. Cada um por si. Aquele 2x2, 3x1. Que estava tendo no mapa lá. Era bem difícil de acontecer. Beleza, essa aqui eu sei jogar de boas. E eu ganhei da última vez que nós jogamos, né? Então, vamos ver se vai dar certo. De volta. Olha lá, Waro. Esse não me ganha. Vamos, vai. Não sei o que aconteceu lá, cara. Aquilo sempre acontece na real, naquele navio lá. Eu sempre me ferro no início. Mas quando eu consigo... Me daram bem no início do minigame. Eu consigo ganhar. Não sei o que aconteceu, menos. Eu apertei o A. A última vez, né? Foi 35 pulos nessa corda de fogo, né? Ai, pulei rápido demais. Achei que ia perder. Vamos ver quantos pulos vai ser agora. E a Pix e o Yoshi aqui, mandando ver. Até agora, né? Quem ganhou o minigame foi o Waro, né? Padrão. A gente não sabe quem vai nos errar aqui ainda. Opa. Falou o Waro. Até lixo aqui, cara. Olha a Pix, cara. Tira. Hum. Não tem como. Eu sou mandante nesse minigame. Cara. Pô. E aí, Waro? Beleza? Tô chegando, hein? Sei que tu vai comprar a desgraça da estrela. Mas eu tô chegando. Oh! E aí? Beleza? Vamos ganhar uma grana desses otários. 10 moedas de cada um. Eu nunca ganho essa desgraça. Não sei o que eu tô falando que eu vou ganhar moeda. Greve. Vai. Puta merda. Tem que ter muita sorte isso aqui. Última vez eu... Ih, tá indo pro lado sozinho. Será que era por causa disso? Não vai forrar sozinho, pelo amor de Deus. Fundi com um já. Opa. Vem. Vem. Vem, meu pai. Vai. Vai, rapaz. Me respeita, irmão. Vocês têm que aqui, ó. Respeitar o Luigi, rapaz. Ele ficou em primeiro por muitos vídeos. Vem com esse dinheiro pra mim. Boa. Nossa, quebramos o Wario, hein? Não, agora sim. Agora tô sentindo o feeling da expulsa. Não é, meu pai? Meu inimigo aqui é o Wario. Ele ainda tem moedas para comprar. Ah, não. Pitch. É isso que o ponto de interrogação faz. Mexer de um trem de uma estação pra outra. O que eu lembro é que são três... São três estações, eu acho. E tu pode fazer isso manualmente, né? Tu pode ali pagar umas moedas e subir em cima do trem. Desgraça. Uh, eu e a Pitch contra o Yoshi e o Wario. Vamos lá, Pitch. Vamos ver se você vai ser o Boas. Última vez a gente deu um draw nesse aqui, né? A gente empatou. Vamos ver qual é a Pitch. Vamos lá, Pitch. Vamos andar nessa porra. Eu nem lembro os botões. E eu sou a direção de volta. Opa, na nossa frente. Nossa frente. Nossa frente. Pitch. Boa. Foi nóis, foi. Aqui é o outro, aqui é o outro. Já vai, Pitch. Controla. Acerta. Só acertar. Aê. Outro aqui. Nossa, Pitch. Teve muito nice, cara. Cadê? Cadê o próximo? Tá aqui? Aonde? Não, tá na frente deles. Quer dizer que tá na nossa direita. Aí. Vai, vai. Mexe de bola. Nossa, humilhados. Ah, nos acertou, né? Ficaram furtinho. Cadê, cadê? Tá na esquerda, né? Eu acho. Segundo a visão deles. Sim, eu robo. Olha a visão deles, pô. Aqui não tem. Vai, cadê eles, cara? Aqui. Opa. Não, Pitch. Mais pra... Vai, Pitch. Nice, cara. A Pitch é muito boa. Aê. Nos acerta mesmo. Opa, outra aqui. Vamos fazer um 7x1 aqui, rapaz. Aqui não vai dar. É. E realmente, a Pitch consegue controlar o míssil. 5x1, ó. Quase 7x1. Vem, Uai. Pegou a dupla errada, rapaz. Lembre que a nossa... Nós era a melhor dupla, mas agora tu é meu rival, cara. Se tu ficar na minha dupla, eu perco de propósito. Beleza. Líder. Já tamo líder. Esse é um problema do caralho. E eu vou seguir meu caminho aqui, quero saber. Porque a estrela não vai sair lá em cima, né? Eu acho. Beleza. E aí? A Pitch vai comprar. Beleza. Isso aí, Pitch. Vamos pra ir. Aceitável. Ela não tinha grana. Eu fiz ela ter. Eu fiz não, né? Nós fizemos. Ela é muito boa, cara. A gente não pode hack-chack pra ela não, hein? Hack-chack pra ela, ela nos faz. Ela já nos passou, na verdade. Bom, tá no caminho da Pitch essa desgraça do... Da estrela. E tá mais ou menos no nosso caminho. Ela só tem uma muleta. Bom, ela não vai se ferrar no Bowser. E aí, Pitch? Bowser será bonzinho com você? Ah, sem chance time. Pelo amor de Deus, Pitch. É uma desgraça. Vai, foge o Wario. Please. Nossa, a velocidade chama. Boa! Fode o Wario, Pitch. Não, nós já é dupla. Pode ficar tranquilo. Nossa, tu quebrou o Wario, cara. Nossa, tu é faixa pra caralho, rapaz. Não tem o Wario, mas tem o Luigi aqui pra te salvar. Se eu puder ferrar o Wario ao invés de ti, é nóis, cara. Ih, vai pegar a grana do banco, hein? É, só a grana que ele entregou pro Bowser Jr. Não, é uma moeda. Ih! Que merda. E aí, Wario? Que que vai fazer aí? Não dá dinheiro pra ele. Não. Não tem dinheiro pra dar, né? Não tem dinheiro pra dar pro banco. Tá na merda, uai. Isso que você está, meu irmão. Beleza, nós três contra a Pitch agora. É, Pitch, não tem muito o que fazer, né? Acho que finalmente um minigame novo. É isso? Não. Esse aí já foi nos primeiros, né? Não, não foi nos primeiros, tô achando. É que esse é clássico do caralho. Esse aqui é fácil de ganhar. Onde eu estou? É só não... Tá, boa. Meu erro não foi ter pulado ali quando... Essa trap que eu faço. Caralho, a Pitch é muito boa, cara. Olha isso. É, não vai dar muito certo se saiu lá, Pitch. A Pitch é muito crazy, cara. Nunca vi a máquina agir assim, cara. Ela sabe os truques de fazer cair, cara. Só que ela não conseguiu aplicar. Ela conseguiu aplicar só em mim. É, não deu pra cá, Pitch. Infelizmente. Infelizmente. Tá. Vamos seguir. Infelizmente. Vou fuder alguém? Wario. Toma seu lixo. Tu não ia ter dinheiro de qualquer jeito, né? Tu deve até me agradecer por isso. Já é a segunda vez que eu caio nisso, hein? Eu acho que eu vou ganhar uma estrela com as 8 dias. Apesar que todo mundo ganha estrela com essa pô. Caraca, só tira número alto, cara. Por que que tá indo pra cima? É mais rápido pra cima? Beleza. Cada um forcer de volta. Ah, esse eu sou péssimo. Eu não tenho controle absoluto sobre esse aqui. É meio difícil de ganhar. Ah, o símbolo do Yoshi é um ovo. E o da Pitch é uma coroa. O da Pitch era esperado. Vamos lá. É difícil isso aqui, cara. Ai, consegui. Não, vou ficar devagar. Ganhei? Vem, cara. Vem, rapaz. Nossa, tem que ser muito controladinho, cara. Eu tava me abaixando antes, tava dando um predict no bicho. A Pitch continua líder. Por causa da estrela. Mas eu tô com muita moeda, hein? Eu não vou roubar a estrela de ti, não, Pitch. Não, tigrela. Vou te poupar. Vou te poupar porque eu tô gostando da tua gameplay. Eu só ia te roubar moedas, né? Se por acaso fosse comprar essa estrela. Eu acho que eu vou roubar do Yoshi, né? Ou ele vai conseguir comprar? Isso aí eu já mostro pra que que é, porque eu nem lembro. Eu acho que vai comprar a estrela. Isso aí. Beleza. Quero saber onde vai sair a próxima estrela pra mim. Deixa eu ver se eu consigo comprar ela. Nossa. Aí quebrou o esquema, né, game? Aí se quebrou o esquema porque vai tá perto do ar. Eu vou roubar o ar. Pra ele não comprar a desgraça. Ou eu roubar a estrela do Yoshi. Bom, eu não vou roubar a estrela agora nisso do game. Eu acho que não vale a pena. Bom, eu ia roubar o Wario, né? Mas... Acho que não vale muito a pena. O game que eu falei que eu era profissional. Vamos ver se agora eu consigo ganhar. Não, tô indo bem nos minigames agora, cara. Não tô tão ruim não quanto antes. E? Nossa, saí no mesmo lugar de antes. Tem que ver onde que é o reto. Aí, achei. Pega! Aê! Era pra esquerda e pra baixo. Pra mim ir reto pra cima. Não sei se é sempre a mesma coisa. Mas estamos com 90 moedas. Quem que eu vou roubar? O Yoshi. Vou roubar porque eu não... Eu vou gastar a moeda, mas eu vou receber elas de volta, então. Vai, Yoshi. Me dá tua grana. Eu ia roubar o Wario, mas acho que não vale a pena ainda. O Wario é bem assim, ó. Ele tá bem na merda. Apesar que no mapa anterior ele... Ficou bastante tempo em segundo lugar. Mas ele fica no canto dele. Daí ele começa a dar... Mostrar as asinhas dele. Nossa, quantas moedas eu tenho, cara. Vê se me respeitem, irmão. Eu devia ferrar a Pichi e o Yoshi. Pra eles terem estrela, né? Mas... Mas... Hum... Se deu bem, hein? Vai sair no início. E aí, Yoshi? O que farás? Vai roubar alguém, né? Não tem dinheiro. Eu roubei. Lítio. Eu acho que ele ia me roubar, cara. Mesmo a Pichi estando em primeiro. É, o Wario tá bem longe da estrela. Quem tá perto é... É, a Pichi e o Yoshi. Isso é perigoso. Tanto perigoso. Ok. Cada um por si de volta. E... Pumper Balls. Vamos lá. É tá diferente esse mini-game, velho. Com a impressão, hein? É, tá. Um cenário diferente. Acho que é... Por causa do mapa. É. Não. Calma. Me respeita. Eu acho... Não sei, cara. Por que que tá diferente. Deve ser por causa do mapa. Eu não tenho certeza. Ih. Se ferra aí! Boa, Pichi. Tá, Pichi. Agora vamos... 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 Vamos brincar um pouquinho aqui. Infelizmente dá draw isso aqui. Então eu vou ter que te ganhar, filha. Oh. Calma. Isso. Vai pra ponto. Vai. Para a ponta. Vem cá, vem. Opa. Não! Eu ia dar um gíblio nela, mas não deu certo. Não tô entregando game pra ela. Não. Caso que ela é menina, não é assim, rapaz. Eu tô com bastante moeda. Coisa que... Moeda que eu não preciso. Vamos ver. Precisa de estrela. E aí, Wara. Beleza? É. Mas a Pichi... Vai querer comprar outra estrela. Vai pegar um ba... Ó. E aqui... É diferente, né? O baú do... Do velho oeste é diferente do que do... Da terra dos piratas lá, né? O Pirate Lender. Como é que funciona aqui? Ela vai... Acionar a... Lavanca. E vai parar... O item... O item que parar embaixo dela... É o que ela vai pegar. Aí, ó. Vai pegar a caixinha. Justo que da nada descrição fala que ela gosta. Esse eu acho mais difícil de pegar o item que eu quero. Eu nunca acerto. Deve ter um time certinho e tal, mas... Eu não sei. Nunca tentei ver qual time é esse. Eu quero saber o que é isso. Agora que eu tenho bastante dinheiro, eu quero saber o que é isso. É, Wara. Se tu pegar qualquer item, tu vai ser roubado. Então... Eu não lembro se acontece, tipo, nós todos tivermos os itens e a Fit tentar roubar. Quem que ela vai roubar, né? Eu não lembro o que acontece. Se fodeu. Na verdade, eu... Ia ser roubado, né? Então... Eu faria o que o Aro fez também. Se eu pudesse. Opa! 3x1! Estamos gostando de 3x1 contra a Pix, hein? Isso aí não é legal, não. De novo. Eu quero um like out, cara. Que é considerado novo pra nós, hein? E é um... Apesar que... O like out, quem tá sozinho, tem vantagem pra caralho. Esse aqui, ela tem vantagem também, cara. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Se pode aí. Errou. Não. Não me tranca. Nossa, o Buu é muito, filho da puta. Segurem seus lixos! Ai, meu Deus. São muito entregadores de Pix, cara. Ai, ai, ai. Outro 3x1 que a Pix ganha, hein? Tá ficando perigoso isso. Vamos ver o que temos aqui. Eu não lembro o que é esse Milk. Você gostaria de... O que? É 20 moedas, cara. Eu vou... Bom, eu não sei o que que é. Eu posso ir fazendo merda, mas vamos lá. Quero testar. Onde vai chamar... O que? É o trem? Não. Ah, tá. Puta merda. Bom, isso foi bom até. Tu tipo meio que faz uma reunião pro pessoal bebê. Eu entendi a referência dessa desgraça. Uh... Será que eu ganharei mais moedas? Tu paga 20 moedas pra chamar os amigos pra beber. E daí eles ficam tudo ali. Se algum tiver perto da estrela, isso é bom. Só que tu gasta 20 moedas, cara. Não sei se isso é tão bom, não. 33 moedas. Puta, é totalmente sorte esse aqui. Ah, se ferrar, cara. Dias das corridas. É o nome... Eu não falo a tradução do título dos minigames, que a maioria eu não sei, né? Às vezes é bom falar, não sei. A corrida vai começar. Escolha quem você acha que vai acabar a linha primeiro. Beleza. Controle. Se tu vai selecionar quem tu quer e apertar o A. Eu já explico direitinho. Só porque um personagem... Nunca vence... Ele nunca venceu... Aqui tá dizendo que... Não quer dizer que ele nunca venceu, que ele não vai ganhar. É isso? Cuidado pra não escolher... Vencedores antigos. Se a gente jogou esse minigame mais de uma vez... Ah, na última vez quem ganhou foi o Bu. Vou botar o Bu. Então, isso não vai dar certo. É pura sorte, Chris. O que se trata esse minigame? Vai ter corredores, cara. É o dia das corridas. Vai ter corredores. Você vai ter que falar... Sabe aquelas corridas de cavalo? Que tu aposta e fala... Ah, esse vai ganhar. Esse tu vai ter que fazer aqui. Só que tu tem que dar sorte de sair primeiro. Não posso escolher mais a bomba. Eu vou escolher... Eu vou escolher o Bu, já que eu falei do Bu como exemplo. Vamos ver se o Bu vai dar bom. E tipo, o último a escolher... Não pode escolher. Ele vai ter que ir no que sobrar. Ah, Bu. Eu confio em ti. Isso aqui é totalmente sorte, cara. Não tem outra. Olha lá. Boa, Bu. Vai, Bu. Eu confio. Nossa, os bichos não tropeçam. Tropeçou um. Ganhamos. Ganhamos. O Bu usou o Teleforcha ali. Ó, a bomba não tinha chegado, ó. Ó o Bu. Ah, Bu ganhou. Porra. Nossa. Eu sou muito cagado nesse minigame aqui, cara. Como é que fode, velho? Tô ganhando pra caralho, mano. Vem, rapaz. Nossa. Nossa. Um micinho pro Yoshi. Coitado da Peach. Nossa. Sacaneiro. E o Aro ficou em segundo, né? Sem moedas, cara. Brinca. Se eu não tivesse no meu lugar e visse que alguém tinha 100 moedas, eu ia correr atrás de um item pro Bowser crescer e roubar as moedas, né? Se eles fizessem isso, eu ia me foder muito. Então, tem que ter cuidado, cara. Essas moedas aqui podem se tornar o zero de um instante pro outro. Então, tem que comprar a estrela logo. É isso aí, o Aro. Fica do outro lado. Não! É eu com o Aro. Bosta. Ai, beleza. O que vai ser agora? Não lembro. Ah. A gente não fez esse, né? Eu acredito que não. Como é que chama esses desgraças? Bom, é os carrinhos, aqueles que andam nos trilhos. Eu esqueci exatamente o nome. Então, o primeiro time que chegar no fim vence. O botão, a gente controla a descida dele. O lado que ele vai ir. Com o analógico. Com o A repetidamente, você aumenta a velocidade. B dá uma freadinha. Ok. Aprenda as curvas do seu carro. Não é carro, tá? Aprenda as curvas do seu carro. Para fazer elas mais rapidamente. Sem voar dos trilhos. É isso? Eu acho. Não é dos trilhos, eu acho. Ou é? O que eu lembro não dava que saia dos trilhos. Eu acho. Mas tem uma estrelinha atrás. Não, aquela estrelinha é pra avisar o freio. Tem uma estrelinha atrás do... Do nosso carro que avisa o freio. Opa. Já vai pra esquerda. Aí, nice. Nice. Direito, direito. Olha, eles estão bem perto, o Wario. Bora aí, bora aí. Não quero saber se tu é meu... Opa. Não sou eu, Wario. O meu controle tá botando pra esquerda sozinho, cara. Mil perdões. É, estrelinha quer dizer o break que o Wario tá dando. Porque eu não tô dando um break. Olha lá, ele tá indo sozinho. Boa, ganhamos, hein? Tá indo sozinho pra esquerda. No record. Ah, esse aqui é de record também. Será que é o que tava faltando lá no menu? 28 segundos. Tá bom, recorda. Beleza. Tive que fazer o Wario ganhar, hein? Eu ainda tô puto com o Wario. Quero nem saber. Tipo... Se não dá, Luigi. Tamo indo devagar e sempre, né? Isso é perigoso, cara. Ah, eu ainda quero pegar a máscara do Bowser. Vai me roubar, né? Não. Eles roubam o primeiro, cara. Eu certamente roubaria o Luigi se eu fosse o Wario, né? Se fosse qualquer outro player, ele me roubaria também, né? Certamente. Na verdade, já era pra gente ter encerrado esse vídeo, né, rapaziada? Mas... Vamos fazer esse turno aqui, já que tá aqui. Eu tô me empolgando aqui. Outro novo. Hum... Boa. Não. Só achei estranho o nome. É... No. Esse eu sou mito, hein? Opa. Tu, 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 tu. Opa. Quase me fuchi. Tu, tu. Falou, rapaziada. Foi bom quanto durou. Falou. Primeiro absoluto. Isso. É só esquecer as moedas e as plataformas e seguir em linha reta que você ganha facilmente. Esse aqui não tem dificuldade. Caralho, ó. Beleza. O Yoshi já picharam em primeiraço aí. Acontece, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vamos ver quantos... Dá pra... Coisar? Onze turnos! No primeiro... Num vídeo aqui, fizemos onze turnos. Acho que... Porra. É um... É mais ou menos um terço dos turnos do mapa, né? Pensemos bastante. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o Mario Part 2. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo. E nos vemos no... Próxima parte de Mario Part 2. Então é isso aí. Falou. E... Abraço a todos! E aí E aí Obrigado.